Música 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 Acho que vou sair cheio de carrapato daqui Ah, que droga Vocês sabem como é ruim pegar tanto carrapato assim? Nossa Coça muito, inflama É difícil de tirar Ah, que complicado essa situação Viu? É pessoal Carrapato é um bichinho que não é brincadeira não É um bichinho bem pequeno Que gruda na gente Fica bebendo nosso sangue Aí incomoda, fica coçando, dá uma irritaçãozinha Na pele e muito provavelmente Se vocês forem pro mato e não tomarem cuidado Vão acabar pegando um ou outro aí Mas tem um animalzinho Que pra eles isso é uma coisa boa Eles adoram encontrar carrapato no meio do mato Porque eles comem eles Vocês sabem que animalzinho que eu to falando? Música Esse animal é o gambá Isso aí Aquele animalzinho pequenininho que a gente vê nas árvores De vez em quando Ele é um animal que adora comer carrapatos Na verdade um gambá sozinho Consegue comer mais de 4 mil carrapatos por semana É um serviço gigante Para um animal tão pequeno E agora hein pessoal Tô nessa árvore aqui Que é uma goiabeira Mas o que será que ela tem a ver com o gambá? Vocês sabem responder? Música Música Essa árvore aqui pessoal É uma árvore frutífera Então ela produz frutos E nesses frutos tem as sementes delas Os gambás Além de todos os serviços Que eu to falando aqui pra vocês Eles também são disseminadores de sementes Ou seja Eles comem as frutas Quando eles fazem cocô As sementes saem no cocô deles E de lá nasce uma árvore nova Então muito provavelmente Essa árvore aqui Que eu to em cima Foi plantada por um animalzinho Como um gambá E então pessoal Vocês viram como o gambá agora Presta esses serviços pra gente né Tanto serviços Quanto um animal grande Mesmo ele sendo tão pequeno Então isso prova A importância desse animal pro meio ambiente Já que ele presta todos esses serviços ambientais Pra gente Totalmente de graça né Serviços que nos beneficiam Agora eu não sei vocês Mas eu vou dar uma voltinha nessa mata aqui Que eu sei que tem bastante gambá Então não é menos perigo De eu pegar uns carrapatos aí Até mais!